Camarões na moranga! E eu te ensino a fazer de maneira bem simplificada. Sem alho, sem cebola, sem glúten e lactose. Primeiro você vai escolher uma moranga do tamanho da fome de sua família. Vai fazer essa abertura em cima e remover todas as sementes. Aí você vai pegar uma forma ou pirex, adicionar uma folha de papel alumínio do tamanho que dê para envolver toda a moranga, salga e um fiozinho de azeite. Fecha a moranga, forno, por 45 minutos a 200 graus. Enquanto isso, você vai temperar os camarões com sal e pimenta e limão e vá grelhando ele aos pouquinhos, mais ou menos uns dois minutos. Faça esse processo até acabar os camarões e na mesma panela você vai adicionando os pimentões e pimenta de mais temperinhos. Deixe grelhar bem, aí você coloca o molho de tomate e o leite de coco. Volta com os camarões, prova o sal. Veja se está bom e adicione dentro da moranga. Mais 40 minutos de forno e agora é só aproveitar.